Linda Vista Meu futuro em teu corpo E me ama Como eu amo você Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Vida Conte a mim teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Oh Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Vem Me inventa outra vez Vem Vem Conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Só eu e você Vem 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 Sem eu, mil beijos de amor Em muitos meus sonhos Só eu e você Liga, conte a mim teu segredo O meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Linda, só você me fascina Te desejo, muito além do prazer Vista meu fruto em teu corpo E me ama como eu amo você Linda, conte a mim teu segredo O meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Abri minha visão É um jeito do amor Tocando o pé no chão alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer, derruba as barreiras Para o amor, não existem fronteiras Tem a presa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Quer livre pra voar Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separar A saudade vem A saudade vem Quando ver não tem falta Mesmo quando eu quis morrer De cima de você Você me fez falta Sei, não é questão de aceitar Sei, não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá azar Volta pra casa Abriu minha visão Enchei o teu amor Tocando o pé no chão alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor, não existem fronteiras Tem a presa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Você não é questão de aceitar Sim, não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá azar Mas volta pra casa Mas volta pra casa Você não é questão de aceitar Sim, não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Se a vida cansou de ensinar Se a vida cansou de ensinar Mas volta pra casa Mas volta pra casa Se a vida cansou de ensinar 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 Noite e dia no meu coração Trouxe a luz do nosso instante mais bonito A escuridão no teu olhar me iluminava E minha estrela aqui era o teu riso Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Em cada solidão vencida eu desejava Um reencontro com o teu corpo abrigo A minha adorada viajei tantos espaços Pra você caber assim no meu abraço Te amo Há tanto tempo que eu deixei você Fui chorando de saudade A escuridão no teu olhar me iluminava E minha estrela aqui era o teu riso Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Em cada solidão Pra você caber assim no meu abraço Te amo Te amo Te amo Te amo Amar Amar É quando não dá mais pra disfarçar Tudo muda de valor Tudo faz lembrar você Amar Amar É a lua ser a luz do seu olhar Amar Luz que debruçou em mim O amor O amor é um furacão Surge no coração Sem ter licença pra entrar Tempestade de desejos Tempestade de desejos Tempestade de desejos Um eclipse no final de um beijo O amor O amor é estação É inverno É inverno É verão É como um raio de sol Que aquece e tira o medo De enfrentar os riscos sem pegar Amar Amar Envelhecer Querendo te abraçar Dedilhar no violão A canção pra te minar Suspirar Sem perceber Respirar no ar Quem é você Acordar Acordar Sorrindo Ter um dia todo pra te ver O amor é um furacão Surge no coração Sem ter licença pra entrar Tempestade de desejos Um eclipse no final de um beijo Um amor O amor é estação É inverno É inverno É verão É como um raio de sol Que aquece e tira o medo De enfrentar os riscos sem pegar Tu... 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 Quando não tem esse amor por você É a canção que eu quero cantar É um poema deixado no ar São palavras querendo viver Amo em silêncio no meu coração Amo em silêncio, amo no ar dessa paixão Sou como a estrela que o dia não vê Que espera a noite chegar Hoje meu mundo é só eu e você E é nos sonhos que eu vou te encontrar Amo em silêncio no meu coração Amo em silêncio, amo no ar dessa paixão Meu coração não quer mais se guardar Bate forte e quer ter você Sou como o sol que precisa nascer E nas sombras não pode brigar Amo em silêncio no meu coração Amo em silêncio, amo no ar dessa paixão Guarda essa paixão no meu coração Amo em silêncio no meu coração Amo em silêncio no meu coração E nas sombras não pode brigar Lembre que um sonho não volta atrás Chega perto e diz Anjo Se você sente o corpo colar Solte o seu medo bem devagar Chega perto e diz Anjo Bem mais perto e diz Anjo Se uma coisa louca Sai do seu olhar Fica em silêncio Deixa o amor entrar Pra ter tanta pressa de chegar Se eu sei o jeito e o lugar Se eu sei o jeito e o lugar Se você tem estrelas demais Lembre que um sonho não volta atrás Chega perto e diz Anjo Se você sente o corpo colar Solte o seu medo bem devagar Chega perto e diz Anjo Anjo Bem mais perto e diz Anjo Anjo Se uma coisa louca Sai do seu olhar Fica em silêncio Fica em silêncio Deixa o amor entrar Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro A CIDADE NO BRASIL O meu coração pirata Toma tudo pela frente Mas a alma adivinha O preço que cobram da gente E fica sozinha Levo a vida como eu quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou o trono do meu coração Ah, o espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso Nele eu mando, nunca peço Eu compro o que a infância sonhou Se errar eu não te peço Eu sei bem que eu sou Eu nunca me tomo Eu nunca me tomo Quanto a paixão não dá certo Eu não lhe permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Eu não lhe permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar As pessoas se convencem De que a sorte me ajudou Mas plantei cada semente Que o meu coração desejou Ao espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso Melhorando, nunca peço Eu compro o que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei bem que eu sou E nunca me tomo E nunca me tomo Quando a paixão não dá certo Eu não lhe permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Eu não lhe permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar Faço o que quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou o trono do meu coração Ao espelho me disse Você não mudou Você não mudou 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 Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Oh dona Desses animais Dona Dos seus ideais Pelas ruas Onde andas Onde mandas Todos nós Somos sempre mensageiros Esperando tua voz Teus desejos Uma ordem Nada é nunca Nunca é não O que tens Essa certeza Dentro do teu coração Batei na porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu pulso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto Não me escondo Porque sei que és minha Dona Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Oh dona Desses animais Dona Dona Dos seus ideais Não há pedra em teu caminho Não há ondas no teu mar Não há vento ou tempestade Que te impressam de voar Entre a cobra e o passarinho Entre a pobre e o gavião Ou teu ódio ou teu carinho Nos carregam pela mão É a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes Nossa amiga Outras nossa perdição O poder que nos levanta A força Que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe Que isso tudo te faz Dona 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Na verdade se esqueceu de parar Não quis ver que o tempo passou Tem medo de dizer goodbye Não quer ver que o sonho acabou Tem medo de dizer goodbye Não quer ver que o sonho acabou O tempo que quiser De você aceito que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez Na esperança louca de um talvez Não me basta ilusão Só te peço um brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Verso de um poema pra dizer Eu te aceito assim O que eu sei é que jamais Vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixe saudade Nada mais Por que é que os corações Por que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira Pra que eu passe minha vida inteira Me enganando Deixe saudade Nada mais Por que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira Te esperando O que eu sei é que jamais Vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixe saudade Nada mais Por que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira Me enganando Deixe saudade Deixe saudade Deixe saudade Nada mais Por que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira Pra que eu passe minha vida inteira Deixe saudade Deixe saudade Deixe saudade Para que eu passe minha vida Para que eu passe minha vida inteira Para que eu passe minha vida inteira Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que a gente podia Fazer com que fosse Natal Todo dia Se a gente é capaz De espalhar alegria Se a gente é capaz De toda essa magia Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Um jeito mais manso De ser e falar Mais calma Mais tempo Pra gente se dar Me diz Por que só no Natal É assim Que bom se ele nunca Tivesse mais fim Que o Natal Comece No seu coração Que seja Pra todos Sem ter distinção Um gesto Um sorriso Um abraço O que for O melhor presente É sempre o amor Se a gente é capaz De espalhar alegria Se a gente é capaz De toda essa magia Eu tenho certeza Que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz De espalhar alegria Se a gente é capaz De toda essa magia Se a gente é capaz Eu tenho certeza Que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia 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 Natal, Natal, Natal Natal, 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 Natal Natal, Natal, Natal Natal, 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 Natal Natal, Natal, Natal Seguindo no trem azul Te dou meu coração Querei agarrar o mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem azul Vai lembrar de um cara como eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Só me dará prazer Se viajar contigo Até nascer o sol Seguindo no trem azul Te dou meu coração Queria agarrar o mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem azul Seguindo no trem azul Só você Mais ninguém Mais ninguém pode me ajudar Fazer passar o mal que eu te fiz Sem você Mesmo assim Mesmo assim Me diz que você Me diz que você me perdoou Frente é só você E eu Um, 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 um Infantil Troquei você Por noites de prazer Mesmo assim Mesmo assim Você me deu Carinho, um, um, um Carinho, um, 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 um O Min lady Diz que você me perdoou, diz que o que aconteceu passou. Nós juntos temos tudo a ver, mas uma vez te peço amor. Diz que você não me esqueceu, diz como vejo quem perdeu. Lábios com sabor de hortelã, olhos cor de céu, pele de maçã. Sonho de mulher se descobriu, vive uma ilusão que ainda não sentiu. O primeiro amor chegou, uma nova luz brilhou, ela se encontrou nesse sonho meu. Oh, tímida, um beijo tímido ao luar. Mágica 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 A simples mágica de amar Se despeiu da fantasia E vestiu o sonho desse amor Mágica 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 Disse que não vai mais voltar Vai, meu canto, vai Vede pro sol não deixar de brilhar Acordo, amor, antes do fim Ela nunca vai voltar pra mim Vai, meu canto, vai Pede pro mundo voltar a girar Chama a lua, fala pro mar Ela disse que não vai mais voltar Vai, meu canto, vai Pede pro sol não deixar de brilhar Acordo, amor, antes do fim Ela nunca vai voltar pra mim Vai, meu canto, vai Vede pro sol não deixar de brilhar Amanheci sozinho Na cama rumo vazio Meu coração que se foi Dia e noite e ações O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você Partir assim? Se te fiz algo errado, perdão Volta pra mim Volta pra mim Essa paixão Eu te amo Eu te amo e vou gritar Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Essa paixão Eu te amo e vou gritar Eu te amo e vou gritar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou gritar Eu te amo e vou gritar Eu te amo e vou gritar Sou veneno e vou gritar Sou veneno e teu amor É quem me faz crescer E me entrego corpo e alma pra você Eu te amo e vou gritar 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 É como um vício, você vem me procurar Como faz desde o início, cada vez que quer voltar É como um cio, no calor da minha cama Você jura que me ama, que me pede pra ficar Logo agora que eu quase esqueci Que eu me acostumei a viver só Sempre eu estou Não, de novo não Não quero abrir de novo as portas pra você Do meu coração Eu juro que não Não, de novo não Não vou deixar essa loucura me levar Morrer de paixão Eu juro que não É como um prêmio pela minha devoção Você toma o meu carinho pra vencer a solidão É como sempre, outra vez vai me deixar Um segundo de delírio Uma vida pra esperar Logo agora que eu quase esqueci Que eu me acostumei a viver só Sempre só Não, de novo não Não quero abrir de novo as portas pra você Do meu coração Eu juro que não Não, de novo não Não vou deixar essa loucura me levar Morrer de paixão Eu juro que não É como um vício Uma forma de prisão Eu fui seu desde o início Me perdi nessa paixão Não, de novo não Não quero abrir de novo as portas pra você Do meu coração Eu juro que não Não, de novo não Não vou deixar essa loucura me levar Morrer de paixão Eu juro que não Não, de novo não Não quero abrir de novo as portas pra você Do meu coração Eu juro que não Não, de novo não Não vou deixar essa loucura me levar Morrer de paixão Não, de novo não 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 Não vou deixar essa loucura me levar